A gente fala agora de uma adolescente que foi baleada neste final de semana aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, conta esse caso pra gente. Ana foi o maior tumulto, bafafá e briga nas redes sociais após essa adolescente de 17 anos levar um tiro no rosto devido à perturbação que alguns moradores acabaram se incomodando com o barulho das motos de jovens que se reuniram pra fazer um chamado rolezinho aonde dezenas, quase centenas de jovens se reuniram com motos e saíram por várias ruas de Três Lagoas fazendo uma verdadeira algazarra, barulhos de escapamento no máximo, estralos de escapamento, buzinaço foi aquele tumulto por ruas de vários bairros, polícia militar perdida porque todo mundo ligando na mesma hora reclamando da perturbação da tranquilidade, então foi um caso meio complicado. Durante esse rolezinho, esses rapazes aí e moças passaram por vários bairros e acabaram lá no alto dos IPs, aonde está sendo loteado um local ali e não tem residência e lá eles resolveram fazer um verdadeiro local para empinar motocicletas, fazer manobras radicais, zerinhos, entre outras. Durante esse rolezinho deles, eles acabaram incomodando uma pessoa que, armada com uma pistola acabou indo com o carro, o veículo Gol Branco, até essa aglomeração e após uma discussão esse homem acabou disparando para o alto e tentando segurar as pessoas para chamar a polícia. Durante esse entreveiro todo, uma adolescente de 17 anos que estava com um namorado em uma moto acabou alvejada com um tiro no rosto. Tiro esse que transfixou a bochecha dela e causou aí uma fratura no maxilar da mesma. A mulher, essa adolescente de 17 anos, foi levada pelo namorado até o hospital auxiliadora. A polícia militar foi chamada para comparecer ali no hospital, aonde, de posse dessas informações, acabou acionando as outras viaturas de área para que fosse feita uma diligência e tentasse localizar esse homem com esse carro branco e armado. Mas o mesmo não foi localizado. Um policial militar que estava de folga acabou detendo três homens que estavam em frente da residência dele com a moto, também por conta desse rolezinho, e ele reclamando do barulho. Os jovens depois na rede social começaram a discutir, já que eles cobram da prefeitura um local para eles poderem fazer a manobra radicais deles, e outros se incomodando por conta do barulho feito por esses jovens. Barulho esse que do Parque São Carlos era possível ver as motos fazendo aí os estralos e também o barulho de aceleração lá no alto dos IPs. Pessoal que ficou nervoso e revoltado. Após pegar as informações, os policiais da Rádio Patrulha foi perguntar para aproximadamente 10 jovens que estavam na frente do hospital e estavam com essa moça, qual deles iriam para a delegacia junto com eles para prestar depoimento como testemunha para auxiliar no esclarecimento do caso. Nesse momento, só sobrou o namorado e a mãe da jovem. Os demais foram embora, não quiseram participar. Amigos meus só ficaram lá no rolezinho, Ana. Alfredo Neto, mas eu vou te falar uma coisa, hein? Ainda estão cobrando espaço para fazer algazarra, bagunça. Pelo amor de Deus, gente. Olha o barulho que esse pessoal está fazendo na cidade, causando transtorno para os moradores, para os cidadãos de bem, que trabalharam o dia inteiro, querem descansar, querem paz, sossego. E aí fazendo bagunça, empinando moto, buzinando, tirando a perturbação das pessoas. E aí, olha a situação. E aí eu chamo a atenção dos pais, esses adolescentes. Vai andar ainda quieta ali na moto com o cara, quer empinar a moto. Olha a situação. Infelizmente, esse adolescente acabou levando a pior, acabou sendo baleada. Olha a situação. E alguns acham bonito isso, né? Essas meninas, hoje em dia, eu vou te falar, sobem ali na garupa da moto e o menino está empinando a moto. E muitas vezes, o adolescente não tem nem habilitação e se acham no máximo. Acha que estão, né? E olha o que aconteceu. Olha a situação. Ninguém aguenta mais esse barulho. Nada justifica isso. A gente lamenta muito o que aconteceu com essa adolescente, mas que sirva de reflexão para esses meninos, para esses adolescentes que estão aí empinando moto, fazendo barulho na cidade e para que essas meninas tomem juízo, hein, Alfredo? É, Ana. E o pior de tudo foi a situação da mãe. Eu estava lá acompanhando a polícia militar. A mãe que estava no trabalho foi informada por uma irmã que a sobrinha estava no hospital, teria sido baleada, ligou para a irmã, contou o que havia acontecido. Mãe essa que saiu desesperada do trabalho, praticamente no final da noite, começo de madrugada, de domingo, foi até o hospital, acabou recebendo a informação superficial porque ela não conseguiu ter acesso à filha, de que a filha teria sido baleada no rosto e estaria na emergência do hospital. Até que os policiais militares conseguiam conversar com essa mulher, explicar a situação, que a filha estava fora de perigo, não corria risco de morte, a bala teria pego na bochecha e transfixado a mandíbula dela, o maxilar, causando ali várias fraturas ósseas e que essa jovem teria que ser transferida para Campo Grande, que já havia sido pedido vaga zero para ela ser levada para Campo Grande, para passar por cirurgia, para a retirada do projétil, dos fragmentos e a reconstrução óssea. Aí ficou o desespero da mãe, que saiu do trabalho às pressas, sem conseguir juntar algumas coisas, sem muita informação, o namorado, que acabou ficando com a roupa ensanguentada junto com a jovem, e é claro, se sentindo culpado, e os colegas foram embora. Mas parece que não foi o suficiente para ensinar a garotada, já que no domingo continua a mesma coisa, por várias ruas, várias motos fazendo algazarra, barulheira, e várias ligações para a polícia militar, reclamando do excesso de barulho causado por esses motociclistas, motoqueiros, porque o motociclista respeita as leis de trânsito. É claro, aqueles que gostam de manobra radical, a gente entende, mas é necessário uma área própria, tem a Arena Mix, e é necessário que eles passem ali pela prefeitura, conversem com a prefeitura, para pegar a forma, as medidas para poder fazer, o uso daquela área para poder fazer a prática esportiva, seguir as regras, as normas, não nas ruas, não em terrenos baldios, não em vias públicas, mas muitos acabaram aí, continuando com a perturbação da tranquilidade, e o descumprimento das leis de trânsito, já que a maioria dessas motos estão com barulho sonoro, além do permitido por lei, com modificações feitas fora do padrão de inmetro, e é claro, alguns, muitos desses, sem habilitação, Ana. É a ruaça, né, Alfredo? A rua sérios, isso sim, né? Quem gosta das coisas certas, procura os caminhos legais, os meios legais, não sai por aí nas ruas da cidade, atormentando as pessoas, é o que esse grupo tem feito aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, 7h17, a gente fala agora de um homem que foi morto com um tiro no peito aqui em Três Lagoas, neste final de semana também, Alfredo? Isso, Ana. Por volta das 7h15min, de domingo, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Vila Aro, aonde um homem havia ido a óbito e era necessário fazer o registro da morte a esclarecer. Chegando no local, os policiais da Rádio Patrulha conversaram com a mãe da vítima, senhora esta, que contou que o filho de 45 anos teria chegado por volta das 4h da manhã em casa, reclamando de fortes dores no peito e, ao perceber que o homem estava sangrando, a família ligou para a polícia, para o SAMU, perdão, para que o mesmo fosse resgatado. Segundo a mãe da vítima, o SAMU só foi chegar 5h da manhã, uma hora depois da primeira ligação e que, ao chegar no local, o homem já estava em parada cardíaca. Foi tentado por 40 minutos reanimar o homem de 45 anos que não resistiu e foi a óbito. Após o local ser isolado, a polícia civil e a polícia científica foram chamadas. No corpo do homem foi percebido uma perfuração de projétil de arma de fogo na altura do tórax. Para a família, o homem não chegou a contar. Segundo a mãe, que recebeu esse homem às 4h da manhã, ele não teria dito nada de briga, quem teria disparado ou se ele teria sido alvejado. Apenas chegou reclamando de fortes dores e que teria ido para o quarto. E no quarto, ele teria sofrido uma queda por passar mal. Agora, o caso vai ser investigado pelo SIG, Setor de Infraesticações Gerais da Polícia Civil e também pela 3ª Delegacia de Polícia Civil para tentar entender o que aconteceu. Onde esse homem foi baleado, quem o alvejou e por qual motivo, já que a vítima, que seria a principal testemunha, faleceu sem passar as devidas informações para os familiares ou para alguma pessoa que pudesse auxiliar a polícia no esclarecimento desse caso. É, está aí um caso para a polícia continuar investigando, Alfredo Neto, 7 horas e 20 minutos, agora 7h20, mas a gente fala agora de briga, né, Alfredo Neto? Porque esse final de semana foi marcado por briga, também confusão, mulherada brigando por conta de homem, três lagoas, Alfredo Neto, que situação, hein? É, o negócio pegou, o bicho pegou ali na perda da lagoa. Uma mulher de 44 anos acabou entrando ali na frente do carro do ex-marido, que já está com um novo amor, novo amor esse de 25 anos, ele de aproximadamente 60 e poucos anos, a mulher revoltada com esse novo amor foi lá na frente do carro, no cruzamento da avenida Capitão Lito Mocini com a Filinto Miller, abriu a porta do passageiro, começou a estapear e agredir a novinha com algumas capacetadas na altura da barriga dizendo, eu tive acesso ao prontuário médico, você não está grávida, você está dando um golpe da barriga e a briga continuou. O homem tentou ali por algumas vezes tentar proteger a nova companheira, mas sem sucesso, até que uma pessoa acabou informando que teria ligado para a polícia militar e a mulher que seria a autora desses golpes de capacetada na vítima montou na motocicleta e foi embora. O homem levou o novo amor e a nova companheira até o hospital auxiliadora que passou por exames médicos e a qual foi constatado que o bebê que ela espera não teve nenhum ferimento, não teve nenhum risco para a gravidez e nem ela teve alguma fratura grave. Após serem liberados, os mesmos foram até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registraram o boletim de ocorrência por lesão corporal e também por injúria. Ana. Obrigada. Obrigada. Obrigada.